Há 200 anos, um grande poeta, Kitts, ele dizia que o grande alvo da poesia é mitigar as ansiedades e levantar os pensamentos. Continua valendo? Eu acho que continua valendo, sim. 200 anos atrás? Mas veja só, algumas coisas realmente são do ser humano, podem ter sido sacadas então, mas não vão mudar. E eu acho que é também ensinar a olhar de um outro jeito, apresentar um viés, um soslaio para a vida. Me conte uma coisa, já falamos de 200 anos, agora falamos em 100 anos. Há 100 anos, Paul Valéry dizia, fazer poesia é fazer música com a própria dor, a qual não tem a menor importância. É isso? É isso? É, a Matilda Cova, que numa canção que eu gosto muito, que é Máquina de Escrever, fala também. As paixões passam, as canções ficam. E paixões aí não é só paixão, no sentido erótico-romântico, é no sentido de sofrimento também, porque paixão e patos é a mesma raiz, a mesma origem. Concordo plenamente. Já concordou com 200 anos? Com 100 anos. Agora vou falar de 50 anos. Oba! Há 50 anos, Jean Cocteau dizia, a poesia é uma solidão espantosa, maldição de nascença, doença da alma. Não tem nenhuma saída? Nada? Morreu aí o assunto? Jean Cocteau, como sou eu. Que coisa. Não, não concordo. Não, não. Não, de jeito nenhum. Então faz o seguinte, fala uma de suas poesias para ver onde é que eu encaixo. Vou dizer uma que tem sabor português. Quem dera fosse meu, o poema de amor definitivo. Se amar fosse o bastante, poder eu poderia, pudera. Às vezes parece ser esse meu único destino. Mas vem o vento e leva as palavras que digo, minha canção de amigo. Um sonho de poeta não vale o instante vivo. Pode que muita gente veja, no que escrevo, tudo o que sente. E vibre, e chore, e ria, como eu, antigamente, quando não sabia que não há um verso, amor, que te contente. Então agora fala das suas influências de poetas. Ah, ah, eu sou que nem o Jorge Malteneiro, eu me deixo influenciar por quase tudo que existe por aí. Mas eu sinto muito Quintana, eu li muito, eu amo ler Quintana. Quintana me resgata o prazer daqueles dias mais sombrios, sabe? Ele resgata. É, Drummond. Cabral, eu gosto mais como ideia, eu não me afino tanto com toda a poesia de Cabral. Tem umas coisas que sim, aquela engenharia assim, me, me... Eu às vezes não dou conta, confesso que não dou conta. É, bom, tem os mais... Eu gosto muito da poesia do Arnaldo Antunes. Eu não poderia dizer que é uma influência, porque ele veio depois, né? Fernando Pessoa. Muito. E todos os seus heterônimos, inclusive os da prosa. Jorge Luiz Borges, eu gosto... Já que saímos do Brasil, Jorge Luiz Borges eu gosto muito, Emily Dickinson eu gosto muito. Pound como escola, não exatamente como influência, mas como aprendizado. Entende? Olha, tem um pensamento maravilhoso, Miguel de Cervantes. O historiador conta as coisas como foram. Só o poeta pode contá-las como deveriam ser. Como é que deveriam ser essas coisas, Alice? Uma delas, eu acho que acabei de dizer, todo mundo devia poder ter um espaço interior para poder se expressar. Expressar a sua sensibilidade. Mas, de novo, a gente vive num universo que nem as coisas de infraestrutura estão resolvidas para a maioria da população. Então, não tem como nós chegarmos a esse ideal. É muito provocante essa pergunta. Tá bom, calma. Você é mais provocadora que eu. Você acha? Qual foi a maior imprudência da sua vida, Alice? Acho que, às vezes, que eu me apaixonei. Quantas foram? Paixão, paixão, paixão? Ah, paixão foram várias, mas é que paixão atrapalha, paixão faz você perder o controle. Paixão é um absurdo. Amor foi um só, por enquanto. Você falou, por enquanto, quer dizer, pretende amar ainda? Não, não é que eu pretendo, mas eu gosto de dizer, por enquanto, porque eu não gosto de fechar possibilidades. É que nem livro, assim, as pessoas dizem assim, ah, eu não vi teu último livro. Eu digo, último, não. Eu não fecho essa possibilidade. Qual é o poema que mais te comoveu? Não sei ele inteiro, mas chama 1969 e é do Borges. E tem um verso, que eu diria que é o verso que mais me comoveu. Já não serei feliz, talvez não importe. Há tantas outras coisas na vida. Dá cá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço. Vem. Aproveita o abraço. A poesia, a poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é não entender quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Eu não cultivo conexões com o real. Para mim, poderoso, não é aquele que descobre o ouro. Poderoso, para mim, é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Fiquei emocionado e chorei. Tchau.